Sócrates chega a ESPN como quem se aproxima da porta de casa. Na verdade, a casa de um grande amigo, irmão mais velho, talvez. Você sabe que, de certa maneira, eu me arrependo de ser amigo dele, né? Porque me atrapalha muito isso, né? O Magro é o único cara que, digamos, foi objeto do meu trabalho, de quem eu viria amigo a amigo, de gostar, assim, de ir pra casa junto e tal. E a gente se gosta. Esse time do sexo se desperta um sentimento diferente, é intertador. Pra Sócrates, Neymar é um luxo. Pra ambos, Paulo Henrique Ganso é fundamental. Eu tenho absoluta convicção, vou dizer olhando pra câmera, a absoluta convicção de que o Dunga, que não é burro, vai levar o Ganso e o Neymar. O Ganso é mais 22.